Música O canal Caipiríssima estreia hoje e no primeiro vídeo vamos mostrar um comportamento bem comum nas cidades do interior que movimenta centenas de pessoas na organização e outro tanto de gente assistindo ao desfile cívico de aniversário da cidade Música E mesmo no 7 de setembro é esse movimento de crianças desfilando e os adultos na plateia Música Mas essa história começa algumas semanas antes, quando os estudantes se preparam nos ensaios Música Em 2017 a fanfarra das escolas municipais e esteruais ensaiou com quase dois meses de antecedência do desfile O ponto de encontro foi a escola municipal Delfim Moreira A fanfarra comandada pelos instrutores Cassiano Silva e Matheus Balota reúne estudantes de todas as idades Mesmo com o friozinho das noites de maio no sul de Minas, as balizas suaram durante os ensaios Muitas dessas meninas saem pela primeira vez e encaram o desfile com responsabilidade A Nayara desfila pela primeira vez e estava ansiosa pela estreia na avenida Minha diretora chegou lá falando que a Dom Rosinha chamou para mim Ah, eu achei emocionante, ninguém tinha me chamada e seria uma oportunidade Até mesmo quem já está na faculdade participa do desfile da cidade Como a Marília, que está no segundo ano do curso de arquitetura e urbanismo de uma faculdade de Guaxupé Pode parecer que não é, mas é assim, os treinos eram muito puxados Tem que ter muita disciplina porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande Você tem que chegar lá, você está levando o nome da cidade, o nome da professora, entendeu? Sim, tem que ter todos os seus cuidados, como por exemplo, na hora de virar abertura Fazer estrela, abertura, tchau Bredoso, às vezes até quebrar um braço ou um pouco Ah, eu acho que é uma motivação que me tocou e eu quero continuar sempre até quando puder Aí é orgulho, né, a gente deve ser levado para Guaxupé no aniversário dele A gente representando ele, acho que é uma coisa bem boa, né Não come coisa pesada, tem que evitar, né, ficar tomando muita água Aí a gente dorme mais cedo, a gente corte 5 e meia da manhã para poder se arrumar Ah, tipo, eu fiquei muito tempo sem treinar, quando eu estou, tipo, aí alonga Aí a Rosinha passa no exercício e tal e só almoça O ensaio é acompanhado de perto por pais dos alunos e também por outras crianças Os olhos do Rodrigues até brilham ao ver o ensaio O menino tem 9 anos e uma vontade enorme de desfilar na fanfarra Que é legal Que instrumento você gostaria de aprender a tocar na fanfarra? Porque é legal e a gente vai tocar na frente de todo mundo No dia do desfile é pra valer e todos os olhos da cidade estão voltados para os alunos que vão desfilar O Cauã estava apreensivo O tocador de surdinho saiu pela primeira vez na fanfarra da cidade Ah, porque primeiramente eu sempre quis saber como era tocar na fanfarra Eu sempre quis desfilar Cassiano é um dos responsáveis pela fanfarra das escolas públicas Que reúne crianças e adolescentes de várias idades E com conhecimento de bateria que vai de iniciantes até os experientes Olha, exatamente é isso Nós iniciamos há um mês e meio atrás A maioria das crianças que estão aqui hoje A maioria delas nunca tocaram um instrumento Nunca pegaram uma baqueta Esse é um trabalho de inicialização Normalmente costuma ficar em termos de 20 a 30% de alunos Remanescentes dos outros anos E sempre há essa renovação da fanfarra Olha, eu posso te garantir que Durante os ensaios nós acreditamos que vai ser a nossa melhor fanfarra Até hoje que nós conseguimos colocar na avenida Quando o desfile começa é hora da diversão Quem abre são os pequenininhos das creches da cidade Tão bonitinhos Uma a uma as escolas descem a avenida Conde Ribeiro do Vale Cantando um tema diferente E lembra do Rodrigues que acompanhou o ensaio? Olha ele aí vendo o desfile Assim como ele, muita gente acorda cedo Mesmo durante o feriado Para ver a parada cívica Como a dona Conceição Nossa, acho lindo Acho maravilhoso É uma coisa de uma recordação que a gente tem Cada ano que passa A gente recorda mais É coisa bonita da cidade As crianças das escolas da zona rural Também vieram para a cidade para participar Quem viu o desfile da escola Olímpia Leite Ribeiro Ganhou como lembrança um pacotinho com o principal produto da economia da cidade O café No desfile teve minerador encontrando ouro Som do skunk com partida de futebol Coreografia de aquarela do Brasil que encantou o público Gostou do Caipiríssimo de hoje? Então fique ligado que na semana que vem tem mais Lembre-se de se inscrever no canal E acompanhar as novidades pelo Facebook e também pelo site Até semana que vem E Veronica Amado E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL